E aí, pessoal, beleza? Faz um tempinho que eu gostei um vídeo, né? Tá na correria aqui, mas eu vim trazer pra vocês, vocês estão precisando de um ESC, né? Pra controlar esse motor GNDC, né? Ou um motor maior, que precisa de mais uma corrente boa também, né? E mais voltagem, né? Já que a plaquinha aqui do servo não consegue entregar uma voltagem tão alto, até 5 volts, só. E também uma miliamperagem baixa também, né? Uma corrente baixa, né? Então a gente vai usar uma plaquinha dessa, né? E a gente vai pegar o sinal do motorzinho e ligar nesses dois aqui, ó. No primeiro e no segundo, né? Positivo e negativo, botar ele assim, né? Que a gente vai conseguir mandar o sinal certinho pro motor, né? Aí, o que eu fiz? Eu colei aqui, né? Eu regulei aqui antes, né? Até o motor parar, deixar ele em 90 graus, no caso, né? Tu vai segurar regulando a potência do outro aqui, né? Quando ele parar, beleza. Aí tu vai ter mais precisão na hora que apertar o gatilho do controle, né? E isso aqui é um controlador do servo, né? Eu tô utilizando esse servo aqui, né? Desmonta aí, tirei o componente dele ali dentro, ó. O motorzinho tá aqui, né? E também vou usar nesse receptor de quatro canais, né? Vocês podem usar com o Arduino também, né? E é isso aí. Aí aqui, né? Positivo e negativo, eu vou usar um SMD de 5 volts, que eu também tirei de um Arduino que eu tinha queimado aqui, né? Eu vou usar ele, ele provavelmente tá funcionando, né? Vou colocar aqui, porque aqui vai entrar oito volts, né? Vai sair cinco aqui na ponta e vou mandar pra plaquinha ou pro Arduino, né? Ou pro receptor ou pro Arduino. Um dos dois vocês conseguem, né? Então é isso aí os materiais, né? Pra fazer esse... Esse ESC, né? É bem simples, né? Rápido. Vamos só unir ali, aqui no caso, né? Aí aqui vai vir um positivo e negativo, que aí daqui vai lá pro receptor que vai alimentar o circuito do servo, né? Eu vou tirar esse motor daqui, né? O carro, pra não ficar consumindo à toa, vou botar o motor girando livre, né? Aí ele vai poder controlar ele devagarzinho. E esse aqui é o chassez do... do Opala, né? Aí vocês quiserem que eu faça ele de drift, né? Coloca um servo aqui, deixa aí nos comentários, né? Eu já tentei uma ideia aqui de como fazer, né? Sem perder essa... esse motor daqui ou ter que estragar, cortar alguma coisa, né? A ideia era só colocar um... um eixinho de... Acho que como tem aqui, né? O eixo... Igual do servo, aquele eixinho que vai na ponta, né? Aqui assim em pé e depois bota o outro lá, o outro servo aqui, né? Aqui em pé, né? Aí bota os dois aqui em pé e faz a ligação com o aramezinho, né? Na hora que ele girar pra lá, ele vai girar a roda. Dá pra fazer também, né? Deixar o eixo aqui do motor mais comprido e colocar um... Um... aquele bracinho do servo, um aqui e outro aqui, né? E ligar ele com o arame e vai também funcionar certinho. Né? Essa era a minha ideia, né? Então eu vou lá... Vou fazer as ligações ali e já trago pra vocês, beleza? Beleza? E a passada, então? Já fiz aqui a ligação. Né? Vou mostrar aqui pra vocês certinho a ligação que eu fiz aqui, né? Do nosso... Esc caseiro, né? Ó. Tá focando ali mais. Ó. Esse marrom aqui é lá no negativo, ó. Pode ver. Pegue essa linha do marrom, já vai saber o negativo do motor, né? Ele é assim, ó. E o positivo embaixo. Né? Ele vai lá assim, ó. Aí lá na plaquinha, você pode ligar assim. Ó. Positivo ali em cima. Negativo embaixo. Vocês também podem ligar aqui no... Em 3 e no em 4. É, aí vocês vão ter duas saídas de motor... Com proporções, né? Com um sinal só do ESCzinho ali, né? Aqui é o SMD, né? Um regulador de tensão. Que eu tirei do... Arduino aqui, né? Ele fica aqui. Já tava condenado. Eu fiz o teste, ele tá funcionando certinho. E eu usei nesse projeto, né? VSS. É ali embaixo. É o negativo. Em cima é o positivo. Né? Aqui embaixo. Aqui em cima aqui é o positivo. Embaixo ali é o negativo. Dá pra ver os sinaizinhos aqui no... Na plaquinha, né? E em cima é os 5 volts, né? Olha como é que ele tá ali, ó. A chapinha lá do... Como ele estivesse de frente assim, ó. Né? Com a numeração dele pra frente. Então, positivo. Negativo. 5 volts no meio. Né? Pode ter então que ele tá só com essa bateria ali. Sendo alimentado. Alimentando... O... O receptor, né? E o servo aqui embaixo aqui, ó. Se eu mexer ele ali, ó. Ó. Então, tá tudo funcionando. Eu mexo aqui. Aceleração proporcional. Um SQzinho descer, né? No caso dele. Pra todos os tipos de projetos. E o そsto, né? Um SQ... Um SQ! Um SQ! Um SQ! E essa carcaça aqui, né, esse chassis aí é do Opala, aquele Opala lá, se você tiver interesse eu posso fazer ele de drift, né, com o servo certinho ali, né, ou fazer o Skyline, né, vocês escolhem aí, comenta aí, curte, compartilha, né, que é um projetinho que às vezes o cara tá precisando aí de um ESC, não tem, e às vezes o cara nem sabe o que dá pra fazer, né, com um simples servo o cara já tem um ESCzinho aí, deixa aí. E não é brincadeira, né, porque ele ficou bem forte, se eu vou apoiar o celular aqui, já dá pra fazer até fritão já, ficou bem forte, então ele aguenta bastante corrente aqui na plaquinha, né, não força tanto essa plaquinha do servo, né, força mais essa, né, que já é própria pra isso, né, ela deve ter acho que um ampere de um em cada canal, se eu não me engano, né, vocês também tem que ficar atento a isso, e tem as maiores, né, então é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.